O City amassou o Real. É isso mesmo que a gente vai falar a partir de agora no nosso vídeo. E olha, vou falar sobre esse time do Guardiola que hoje não foi somente um amasso nos 4x0, mas na forma de jogar. Antes, já deixo aquele abraço para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, sou analista, faço resenha, trago informações aqui. A gente bate um papo do futebol, desse esporte maravilhoso que nós brasileiros amamos tanto. E olha, gostaria de falar hoje sobre o Manchester City. Hoje, o City jogou como campeão. Hoje, ah Léo, você está dizendo que o City vai ser campeão do The Champions? Não, porque todo mundo sabe que é um jogo só, a história de jogo, ninguém tem como cantar antes, senão não teria graça esse esporte chamado futebol. Mas o que o City fez hoje com o Real Madrid foi uma das melhores apresentações atuais que eu vi numa semifinal da Champions. Ontem, todo mundo criticou o jogo Inter-Mila pelo jogo feio. Muita gente achou o jogo feio. Mas o City hoje amassou o Real de uma forma que deixou o Real sem saídas, colocou o Real em 45 minutos do primeiro tempo. 45 minutos de primeiro tempo, 47 com os acréssicos, 48, nas cordas. O Real não conseguiu encontrar o Vini Júnior, o Real não conseguiu encontrar o Benzema. O City fazendo uma pressão pós-perda excelente, pressionando. Kevin De Bruyne, quando não apareceu, aparece o Bernardo Silva. O Gudogan é um cara que, para mim, é subestimado demais. Muita gente não fala do Gudogan, mas o jogo sem bola do Gudogan é excelente. Mas esse rapaz, Bernardo Silva, que deve estar de saída do City também, jogou muita bola, mereceu ser o cara o melhor do jogo. E o City mostrou hoje o seguinte, quando Kevin De Bruyne e quando Haaland não decide, temos Bernardo Silva, que entra para um rol de caras que marcaram duas vezes contra o Real Madrid em uma semifinal, como nomes como nada mais nada menos que Messi e nomes como nada mais nada menos que Lewandowski. O City hoje, o Alke, que para mim é um cara que eu sempre questiono, não só eu, como muita gente da mídia questiona, fez um jogo impecável. Todo mundo botou aí a aposta, ah, o Alke vai fazer falta no Vini Júnior. O Alke foi perfeito hoje na sua marcação. Então, o City sai dessa semifinal fortalecido, faz um jogo contra um time que não é bobo, é o atual campeão da Champions, um time muito traiçoeiro que é a equipe do Real Madrid, e o City conseguiu sobressair. O City conseguiu fazer hoje uma partida épica. Fez história em noite de Champions o City. E os jogadores e o Guardiola sabem muito bem disso. O Guardiola são cinco finais de Champions, vai chegar agora. Então, mostra que ele sabe, ele entende e ele sabe o que o City fez hoje. Óbvio que o jogo no dia 10 de junho em Istambul é outra história, é outro momento, ninguém sabe como vai estar todo mundo fisicamente daqui a praticamente um mês. Mas o que o City fez hoje é histórico, e ficará para a história, porque derrubou nada mais nada menos um dos maiores campeões, o maior campeão da história da Liga. Parabéns ao City, parabéns pela bela partida, e esperamos que também City e Inter sejam uma partida digna, e que a gente tenha um campeão justo pela partida que fizer esse final de campeonato. E aí, em quem você está apostando? No City ou no Inter? Deixe aqui nos comentários, que eu quero saber a sua opinião. Tamo junto, até a próxima. Valeu! Breve a gente volta com mais vídeos aqui, fazendo análises e fazendo resenhas do futebol brasileiro e mundial.